Ô, maluco, olha só que fantástico e sobrenatural Eu tô aqui com o drone, vou até mostrar pra vocês Que loucura, velho, a vida é cheia de loucuras, né? Cheguei na academia agora, eu tô em duas vezes na academia Vocês devem estar percebendo, afinal meu braço tá truculaço Eu tô com o drone aqui É um Mavic Air, né? Esse Mavic Air já tá quase todo pronto, cara O que deu pra recuperar, dele eu recuperei e ficou da hora O que não deu, eu só trocando mesmo Uma pena Mas ele já liga, tá? Esse Mavic Air precisa de uma peça Olha como que a vida é louca, velho Ô, e eu pensei, ó, vou acabar ali o Mavic Air agora Porque eu tô muito doido de vontade de voar com esse drone Olha Pode acontecer surpresas nos sorteios dos drones Ou, esse Mavic Air aqui é de um cliente, né? O cara tá doidinho pra voar com o drone Porque é um drone que eu gosto muito, sabe? Tem uma qualidade de peças boa, não dá trabalho Aí... Já liga, já tá ligando Só que tem uma pecinha que estragou Que deu ruim mesmo, não teve jeito Daí eu tô esperando a minha peça Vamos ver Olha lá, olha lá, ó Já vai tudo aí, ó Só que eu tô esperando a pecinha chegar pra eu terminar esse trem, pô Aí, cara, beleza Aí meu vizinho recebeu uma carta ali pra mim Do Mercado Livre Pensei, nó que da hora, hein? Chegou a minha peça Aí eu pensei, já terminar ele aqui agora, pô É Eu já queria já terminar ele Aí amanhã cedo eu já fazia teste de voo Amanhã tem vários drones pra eu fazer teste de voo Drones que eram PT, hein? Que coisa boa Eu tô indo restaurar drones que a princípio seriam perda total Pra ocupar meu tempo até o fim de ano Mas daí beleza, vai vendo O que que rolou? Olha o que que chegou aqui pra mim, velho Tetradiscos Energi Granules Comida de peixe, velho Deu algum erro lá O pessoal Quem fez a venda É o que? Max Peixes? Tava meio ilegível ali É certo que deu ruim, velho Olha aqui É a Mega Aquarius É lá de São Paulo, Zona Norte Só que o O destinatário A pessoa que comprou a parada, velho E é até caro É 63,99 o troço Colocou o meu endereço, cara Ah, mas tem o telefone do cara aqui Beleza Vamos entrar em contato com o cara E eu vou avisá-lo que eu recebi a parada dele Se você recebeu um trem pelo Mercado Livre que não é seu, gente Vai lá e devolve o cara rapidinho, né? Aqui vamos lá ver se esse telefone do cara existe Que aí eu já faço um contato com ele Que aí em vez de eu ter que devolver isso pra São Paulo Depois eles mandarem pro cara Faço um contato com ele Que tá lacradinho mesmo aí, ó Fechadinho Olha lá, todos dois lacrados Se o cara quiser receber a parada Os peixinhos dele vão estar lá com fome Vamos lá O nome do cara é Norton Vamos lá Vamos ver aqui Que aí você já resolve a parada aqui, cara Pode acontecer das pessoas Mandarem um negócio errado pra você, né? O negócio só falta esse cara não ter o WhatsApp Vamos lá no meu WhatsApp pra ver se existe Ah lá, ele existe Ah, aqui é de BH, rapaz Que vai Pera aí Maluco A parada começa a ficar mais sinistra Porque é o dono do drone ali Caramba, o que é que rola? Chegou uma parada aqui em casa Que é uma comida de peixe Comida de peixe, hein? É... O que é que rola? Será que tá lacradinho? Eu tô fazendo até um vídeo aqui Tô até no YouTube Mostrando Que tá lacrado, tá fechadinho Se eu quero mudar o endereço de entrega Qualquer coisa eu mesmo posto isso amanhã Correio pra você Vai vendo Agora que eu vi que é o cara Realmente é o dono do troço ali Ele comprou uma comida de peixes Mas aí veio parar aqui no meu endereço Porque antes ele havia Ele havia Aí cabia abrindo a conta Não tá vendo o cara Mas veio no meu nome Então eu posso abri-lo Aí eu vou esperar ele responder ali Mas assim, gente Só pra vocês saberem Como eu recebo muita encomenda Já aconteceu várias vezes, viu? De chegar coisa aqui Que não era minha Uma vez foi um celular, velho É... Um celular Motorola Alguma coisa Z Sei lá, o que deve ser caro Aí entrei em contato com a loja Aí eles falaram Não, cara, você pode devolver? Falei, claro, claro, claro Mas de repente Vocês me passam o endereço do cara Eu mesmo vou lá e entrego pra ele Aí eles desconfiaram Eu passei meu canal do YouTube Ixi, completamente louco Vamos passar o endereço do cara Pois fui lá, entreguei o celular dele Ele ligou, viu que tava funcionando Rimos muito Aí ele falou, velho Tem uma cervejinha na... Falei, claro Aí tomei uma cervejinha Foi gente boa, cara Modou pro lado de BH Modo de cadastrar endereço Vocês tem que tomar cuidado Você pode até pôr o endereço Se você pôr um CEP Errar um número Aquilo vai pra aquele CEP É, rapaz Sinistro Então é isso aí Vou esperar o Norton responder Aqui eu já vou até fechar De uma vez a parada Mas chegou um trem na sua casa, gente Não é seu Devolve Quer dizer, no caso aqui Esse trem ir pra São Paulo Depois voltar pro cara Dá um trabalhaço Qualquer coisa amanhã Eu põe correio via CEDEX Chega amanhã mesmo pra ele Se pôr amanhã de manhã, né Amanhã é dia de eu ir no correio Não tá dando pra eu ir no correio todo dia Por conta de que o correio que eu vou agora é longe A loja do correio da Forquim Werneck Não recebe mais Agora virou centro de distribuição Aí ó, no jeitão Fino e de boa Porque a coisa maior eu põe isso aí no correio E mando pra ele de volta Fui nessa aí Não recebam coisas dos outros no mercado livre É feio É